Semana iniciada, segunda-feira, eu, minha bike e a linha verde. Tem uma parte aqui que tem que esperar, né? E a gente faz ciclismo a pé. Bora lá. E agora eu entro na canalita, que é exatamente ali. Ó. 30k de hoje. A semana vai ser um pouco mais curta de novo. Segunda, terça, talvez quinta e sexta. Escureceu, legal, hein? Uma frente de mau tempo vindo do norte, do Paraná. Chegou agora há pouco, olha aí. Mas a chuva já passou por aqui. E então hoje é terça-feira, fazendo o pedal do dia. 27km mais, ao menos. E não me molhei. Olha só, que milagre. O velho drama de um ciclista urbano. Curitiba. Curitiba. Chove ou não chove? Aquilo me parece chuva, lá pra frente, né? Ali também, ó. E aí? Teria eu sorte de não me molhar hoje. Bom, hoje é o terceiro treino da semana. Segunda, terça. Quarta foi feriado. Quinta. Vamos ver quanto é que nós vamos fechar. Em torno de 27 a 30km, como de costume. Eu não sei se vai aparecer isso no vídeo, mas olha como solta a massa. Caraca, velho. Agora são quase 6 horas da tarde. Muito bonito. Antes tarde do que mais tarde, tô saindo bem fora do meu horário cotidiano. Mais último pedal da semana. Mais 30 e poucos quilômetros e eu não vou conseguir atravessar agora. Já tá escurecendo. Mas bora lá. Pra fechar os... Os... Os km da semana do treino, né? Vamos ver se eu chego de dia lá. E aliás, hoje é sexta-feira. Eu esqueci de mencionar isso. Chuva acabou de cair. Não vou pegar. Não vou pegar.